A coisa que mais mudou minha vida foi quando eu entendi, quando eu aprendi que os meus pensamentos não são eu. Como assim, Léo? Não são. Você imagina o seguinte, seus pensamentos são como se fossem nuvens, eles estão passando. Às vezes é uma nuvenzinha fraca, às vezes é aquela CB, aquela cúmulos línguos, negra, aquela tempestade. No entanto, todas vêm e todas vão. Você é apenas aquela presença, você é como se fosse o céu. Você não é a nuvem, você é o céu, você é o todo. Quando você entende isso, você entende que existe um objeto que é o seu pensamento, existe um observador que é você. Ao descobrir isso, você terá o maior poder da sua vida, que é o poder de controlar os seus pensamentos. Através deles, controlar suas ações, através das suas ações, suas experiências que vêm através das ações. As suas emoções, que é como o seu corpo sente aquelas experiências. Através dessas repetições das ações, seus hábitos e das coleções de hábitos, o seu caráter. Quer testar? Faz o seguinte, feche os olhos por alguns instantes e ordene que sua mente silencie. Aí você vai ficar tentando adivinhar o próximo pensamento. E você vai ver, vai dar um silêncio absurdo. Se o pensamento vier, você fala novamente, silencia e fica observando. Faça isso e escreva aqui embaixo no comentário como foi essa experiência para você. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, O evento aqui foi maravilhoso porque ele traz a parte da experiência. Quando você fala de sincronicidade, de ver, de priorizar, você está naquele momento, você com você mesmo. O evento traz toda essa coisa da calma, da meditação, da troca, do tempo livre, que foi muito legal de você ter essa possibilidade de trocar. Não ser uma coisa top down das pessoas estarem aqui disponibilizando o conteúdo, mas experienciando. Porque uma coisa é quando você vai em um evento, você tem tantas metodologias e você não sabe como é que você chega no dia seguinte para aplicar tudo isso. O maior desafio no dia a dia é a gente ter que equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional. Porque a vida de empreendedor sempre é muito, muito desafiadora e acaba puxando muito do nosso tempo. Quando a gente acaba tomando muito tempo com a área profissional, a gente deixa as coisas que realmente valem na vida, que é a família, que é a sua própria diversão, que você acaba deixando de lado. Eu acho que esse é o desafio, não só meu, acredito que a maior parte dos empresários, o desafio é o equilíbrio. Percebi nesse evento, nessa imersão, que é importante essa interiorização para a solução dos problemas. Através da meditação, a gente consegue ficar, viver naquele momento presente e ter essa consciência de como, quando a gente termina de meditar, tem uma sensação que no nosso dia a dia a gente não consegue. O meu objetivo é levar esse controle da mente, fazer isso no meu dia a dia, controlar os meus impulsos, minhas vontades que eu tenho, que não são necessidades. Então, isso, assim, é um dos aprendizados que com certeza eu vou levar daqui. Estou voltando muito mais tranquila, muito mais conectada e, sem dúvida, assim, diferente. Com muitos aprendizados e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o que a gente precisa hoje é se desconectar mais para a gente se conectar mais com o nosso eu interior. Então, acho que a oportunidade que a gente tem aqui de ter um espaço como esse, um final de semana como esse, para a gente tratar essas questões, é a melhor oportunidade que a gente tem de realmente se desconectar para a gente conectar. Eu brinquei com o Léo, com a minha esposa, a Paloma, aqui, que eu meditei mais nessas últimas duas semanas do que eu meditei a vida inteira. Então, eu saí daqui desse final de semana de trancoso, renovado, muito otimista, com muita fé. Um país com 220 milhões de habitantes. A gente ouve muito que é um país muito espiritualizado, mas estar em contato com pessoas tão elevadas, espiritualizadas, pessoas que nos guiaram nessas meditações, nessas conversas todas, saber o quanto que a fé é importante, é transformadora e que com algumas técnicas complementares, a gente consegue se transformar e transformar o ambiente que a gente vive. Então, uma gratidão enorme aqui para esse final de semana foi muito bom.